oi gente que eu tô com eles mais comida aí ó eita estão se matando ó pedaço de osso igreja estão se matando é isso aí gente ó é isso aí viu rocha aí no like aí nas costilhas nos comentários nas doações poder fazer doação nas doações aí tá bom eu preciso muito que a vocês aí tá do canal aí viu ajuda aí tá bom gente oi peitão lindo pai que gostou já a gente lavei a vasilha deles ó porque bastante água bem limpinha é minha nega bonita do pai então tá aí eles aí viu então aí vou pedir precisa ajudar o canal viu curtir comentar bastante compartilhar tá bom Deus abençoe todos vocês aí viu ajuda bastante não já vai voltar para casinha dele novo ó lembra naquela hora gente que eu fui buscar ele lá que ele não tava lá e pois ele vai lá para casinha dele novo safado né você vai perguntando você vai para sua casinha né ficou mais lindo esse nem gostoso pai ai esses meninos vocês me matam os meus nem gostosos vocês me matam meus meninos gostosos do pai olha ela passando por baixo nem gostoso ela gosta de mim demais gosta de mim demais né essa nega gostosa essa coisa bonita do pai ela tá onde ela tá eu tô eu passo de longe ela me vê o cara corre na hora você gosta de pai essa menina e aí você pretão não é meu nem gostoso só eita tá tudo cuspindo aí eita bicho tô igual cachorro é meu nem gostoso